Eu tinha que filmar isso aí. Filma aí, é o Marcos. Eu tava rápido. Pera de nada, meu amor. É bom, né? O agregador. Não é aparente, não é aparente. Não é aparente, não é aparente. Pera aí, eu também. Eu tenho que colocar aqui uma dança pra ele pegar isso aí. Ô Marcello, o que você bebe aí? Não é bebe na rua? Esse aí você filma. Falou com o meu WhatsApp. Não, não, faltou logo. Não, não, não. Não, não, não. Ah, gente. Sejam foda. Vai, vai. Vai, vai. Eu te falei, você tá agregado, querido? Tá tudo bom. Pera aí, lá no Estados Unidos do Roste aí. Ó o aviãozinho, as crescimentos assim. Gatoso, mano. Ai, com ele. Ó o xarope, ó o xarope.